A linda rosa A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar Vivi alegre em seu lar, em seu lar Um dia veio a bruxa mar, muito mar, muito mar Um dia veio a bruxa mar, muito mar E adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim Adormeceu a rosa assim, bem assim E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E o mato, o mato cresceu ao redor Ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei E despertou a rosa assim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei Batemos palmas para o rei Viva o rei! A linda rosa! E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo da Mara ou Liza em Família Barão! Barão! É isso, eu não praia, você quer beijar? Não falei É isso, eu vou te abrir, Maroto!